Bom, meus amigos, final de semana chegando, Copa, Copa não, Brasileirão iniciando, Brasileirão com o jogo do Grêmio no domingo pela manhã, um horário diferente, né, às 11 horas da manhã, logicamente que a expectativa é que tenhamos no máximo 10 mil pessoas lá torcedores do Grêmio, até porque se entende, né, primeiro o horário, embora o Grêmio tenha gostado do horário e achou que deva apostar nesse horário, mas vem, né, de uma derrota num campeonato que o Grêmio tinha como a Copa do Mundo, era o título que o Grêmio precisava para ao menos recomeçar um trabalho de uma direção nova, joga contra a Ponte Preta, também uma equipe que não é da grandeza do Grêmio, portanto o Grêmio é o favorito e tem que vencer, o Grêmio com alguns problemas, o Grêmio já não tem o Max Rodrigues, deverá jogar Galeardo, o Felipe Basso também machucado, joga o Wallace e aí eu acho que o Grêmio acrescenta, né, o próprio hoje surgiu a novidade de que o Douglas pode não jogar, né, pode não jogar e no ataque sai o Brian Rodrigues e entra o Yuri Mamute. A notícia maior do Grêmio que surgiu hoje pela parte da manhã foi a rescisão do contrato do Cebola, né, que é aquele jogador do Uruguaio que é da seleção, veio pro Grêmio com toda a expectativa, é um jogador diferenciado logicamente, o Brian Rodrigues e o Christian Rodrigues, né, e ele veio e a expectativa é que pudesse render muito mais, não conseguiu jogar, jogou apenas 80 minutos, 60 minutos num jogo e 20 no outro, até mesmo ele pediu essa rescisão, né, porque estava se sentindo até mesmo desconfortavelmente dentro do próprio plantel e do clube e aí o Grêmio aceitou a rescisão. Falando em entrevista, ele disse que tem também, além disso aí, da prova das lesões, o problema dele ser convocado para a seleção e me ficou uma pergunta que ninguém fez e eu gostaria de estar ali junto com o jogador, com o Cebola, né, para fazer a seguinte pergunta, poxa, se ele sai do Grêmio pelo problema de lesões e também porque tem a convocação, como é que ele está esperando uma convocação e machucado, como é que ele vai jogar machucado? Então ficou no ar, né, esse tipo de coisa, acho que tem algo mais que envolve esse tipo de transação, mas é o Grêmio com dificuldade, procurando ainda um centroavante, tem que ter mais alguns jogadores para conseguir começar bem essa competição. É um jogo importante, é um jogo que começa para o Grêmio contra uma equipe inferior e contra essas equipes tem que pontuar e em casa tem que fazer três pontos, não pode ter outro resultado porque esses três pontos valem o mesmo nessa primeira rodada como na 38ª, então pode fazer falta lá na frente. E o Grêmio bom, o Internacional bom, o Internacional vai até Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense, jogo que a gente sabe que é difícil, embora o Atlético Paranaense não tenha feito boas campanhas, boa campanha no estadual deles lá, né, do Paraná, e o Internacional vai com o time reserva, compreensível, a gente entende porque teve a decisão do Grenal, teve a decisão, uma decisão pela Libertadores, tem que descansar agora porque quarta-feira que vem tem outra decisão, o jogo da volta contra o Atlético Mineiro. Então o Internacional pensa certo, também com algumas dificuldades, Nico Freitas que era o jogador que estaria certo como volante, foi expulso na última partida do Campeonato Uruguai, não vai poder jogar esse jogo no final de semana, então o Internacional praticamente está sem volante e aí vai ter que fazer algum tipo de improvisação. Mas o que importa é que o Internacional vai com o seu time reserva, mas um time que está acostumado a treinar, está acostumado a jogar, até porque o Diego Aguirre vem fazendo esse trabalho já há bastante tempo com o grupo de jogadores do Internacional. Vamos ver o que acontece em dois jogos que a dupla Grenal, principalmente o Grêmio, tem que vencer e o Internacional se buscar um empate já começa com o pé direito, tá certo meus amigos? Bem por hoje era isso, segunda-feira eu volto, um bom final de semana a todos.